Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como prometido de manhã, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o preparo de chás. Você já deve ter passado por inúmeros momentos na sua vida em que você precisou preparar um chá, seja aquele chá recomendado pela vovó, recomendado pela vizinha ou até indicado por algum terapeuta. Mas eu não sei se você sabe preparar corretamente um chá. Você sabia que existem quatro tipos básicos de chás que a botânica econômica traz para a gente? Hoje eu, professor Heitor, vou comentar um pouquinho de cada um desses tipos de chá para vocês. Inicialmente, a gente precisa prestar atenção em uma característica importante, a xícara. Todo mundo deve ter uma xícara de chá em casa, correto? O conjunto básico é composto realmente da xícara e do pires. E aí, normalmente, o que a gente faz? A gente prepara o chá na xícara e repousa a xícara no pires. Pessoal, está errado. Já começa o nosso primeiro erro aí no preparo de chás. A xícara é onde a gente vai realmente preparar o nosso chá, colocar as nossas plantas e a nossa água. E o pires, estão vendo que ele tem uma reentrância que encaixa perfeitamente com a xícara? Ele é uma tampa da sua xícara. Enquanto você estiver preparando o chá, a sua xícara e o seu pires têm que ficar nessa posição. Então, hoje, nós vamos ver quatro tipos de preparação de chás. Acompanhem comigo as ervas que a gente tem aqui disponíveis. Aqui eu tenho erva doce. Erva doce, para quem conhece, é a mesma que a gente coloca lá no bolo de fubá. Erva doce é excelente para cólica, para gases e é um ótimo calmante também. Então, a gente vai preparar chá de erva doce. Falaremos do chá de alho, o mesmo alho que a gente usa na cozinha. O chá de alho é excelente para dores nos membros inferiores. Ele também é um ótimo estimulante da circulação. Falaremos do chá de cravo e de canela. E como a gente vai preparar esse chá, o chá de cravo e canela é um potente estimulante naqueles dias que a gente estiver um pouquinho mais cansado. E eles também são revigorantes, fora que eles aceleram o metabolismo. E falaremos do chá de manjericão, hortelã e hibisco. O chá de manjericão é ótimo para um equilíbrio do nosso sistema imunológico. Um excelente antigripal. Hortelã, excelente para a memória e para problemas gástricos. Enquanto o hibisco, que aqui a gente está vendo as pétalas secas, um ótimo diurético. Então, vamos acompanhar comigo mais uma característica importante. Vem comigo até o fogão, pessoal. Aqui eu coloquei água filtrada para aquecer. E eu quero que vocês vejam esse ponto de aquecimento que está aqui. A água está borbulhando. Normalmente, a gente faz chás com a água assim, certo? Não deveríamos. Quando o chá é feito com água borbulhando, você queima a erva na maioria das técnicas. Levando para o chá um sabor amargo. Então, se a sua água estiver borbulhando, você deve desligar o fogo e aguardar essa água atingir 96 graus. Como eu sei que a água vai atingir 96 graus? Só se eu tiver um termômetro. Não sei. Então, você vai desprezar uma parte dessa água, vai coletar um pouco de água filtrada fria e vai voltar para o aquecimento. Lembrando que existem quatro tipos de preparo de chás. Nós vamos falar de cada um deles. A infusão, a tisana, a maceração e a decocção. Então, eu vou voltar a água para o meu fogo e a gente vai fazer primeiro a infusão. A infusão é um tipo de preparado de chá em que a gente vai utilizar partes delicadas das plantas. Então, enquanto a minha água aquece, eu vou mostrar o ponto de aquecimento para vocês. O que eu tenho de todas essas ervas aqui que seja delicada? As folhas de hortelã e de manjericão e as pétalas de hibisco. Vamos fazer um chá de hibisco? Então, eu vou pegar a minha xícara, vou colocar uma porção suficiente para uma xícara. Essa porção tem que dar mais ou menos o volume de uma colher de sopa para cada xícara de chá. Então, eu coloco a minha erva no chá, aliás, minha erva na xícara e eu vou ver a minha água. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a infusão. Lembrando que infusão é utilizada para partes delicadas e a técnica é simples. Você vai colocar a água aquecida sobre a erva e vai aguardar a água somente aquecida extrair os princípios ativos da erva. Lembrando, se a água ferver, passou do ponto. A água aquecida é aquela que não chegou ainda no ponto de fervura. Estamos falando da infusão. O primeiro preparado de chá. Vamos ver se a nossa água já está boa? Eu coloquei aqui uma quantidade pequena de água. Vem cá, vê. Quando a água começa a emitir as primeiras bolinhas de oxigênio, estão vendo? As primeiras bolinhas de oxigênio se desprendendo, ela ainda não está totalmente fervendo. É o momento da gente desligar e levar a água quente para a xícara. Então, eu vou despejar essa água quente dentro da minha xícara com a erva. E vou tampar a minha xícara. E aqui eu vou aguardar mais ou menos uns 3 a 5 minutinhos para que esse chá fique pronto. Certo? Enquanto a gente aguarda, vamos fazer mais um tipo de chá. Eu vou pegar um pouco mais de água e nós vamos falar hoje da tisana também. Esse nome um pouquinho esquisito, tisana, é um processo em que eu preciso da água fervendo. Então, basicamente, é a mesma utilização que eu vou ter do preparo da infusão. Eu vou levar a água para o aquecimento. Só que essa água tem que borbulhar. A tisana é usada para partes um pouco mais resistentes das plantas, como sementes. Então, a gente vai trabalhar com algumas sementinhas de erva doce. Estão vendo que ela é mais durinha? A gente escuta até um barulhinho. Então, por ela ser um pouquinho mais durinha, ela resiste à água aquecida. E vai precisar da fervura para que ela consiga efetivamente ter a extração. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aquela colherzinha pequena de café e nós vamos colocar dentro da nossa xícara uma colherzinha de café cheia de erva doce. Essa vai ser a nossa medida de dentro da xícara também. Ótimo! E quando a nossa água estiver borbulhando, fervendo mesmo, nós vamos despejar a erva doce dentro da água. Vamos ver se ela já está borbulhando. Ainda não. Enquanto ela não está borbulhando, a gente aguarda e faz a terceira remoração. Eu preciso da água borbulhando para fazer a tisana. Você já ouviu falar em maceração? Maceração é um terceiro tipo de chá. Nós temos os chás divididos em chás quentes ou de extração a quente e chás frios ou de extração a frio. No caso da maceração, é uma extração fria. Nós vamos utilizar maceração para alguns tipos de plantas que têm, por exemplo, princípios ativos um pouco mais potentes, são ervas amargas, como é o caso do boldo, da carqueja, ou que elas trazem para a gente algum óleo que seja muito potente e que cause, por exemplo, um odor muito forte, que é o caso do alho. O alho nós vamos preparar por maceração. Então, enquanto a nossa água está fervendo, eu vou preparar um chá de alho para vocês. O que eu faço? Eu pego um dente de alho inteiro e vou repousar dentro da minha xícara. Vou buscar água fria, temperatura ambiente, vou colocar essa água em contato com o alho. A água está fria, tá pessoal? E eu vou cobrir a minha xícara. E eu vou deixar ela repousando por 24 horas. Somente amanhã eu vou tomar esse macerado de alho. Então, se você estava achando que maceração era amassamento, vamos lá, aquele dia que você está mal do estômago, que você pega a folhinha de boldo, amassa, 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 coloca água e toma, você não está fazendo maceração, você está fazendo esmagamento do boldo. Por isso que fica amargo. Quer fazer um chá de boldo super bacana? Você vai pegar uma folha de boldo, colocar na xícara, como eu fiz com o alho, cobrir de água fria e esperar 24 horas, tá? E depois tomar. Mesma coisa o alho. Estou escutando barulhinho, nossa água está fervendo. Vou levar a nossa porção de erva doce para a água. E aí ó, a água está borbulhando mesmo. Eu tenho exatamente aqui uma xícara de chá de água. Eu vou colocar a minha erva. Contar até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Desligar. Vou verter na minha xícara. Vejam que está borbulhando mesmo. Verti na minha xícara todo o conteúdo. E eu vou deixar repousando também de três a cinco minutinhos. Tampado com o meu piz. Então nós vimos infusão com o hibisco. Lembrando que infusão é para partes delicadas. Vimos maceração com o alho. Lembrando que a maceração para ervas em que eu tenha algum tipo de princípio muito odorífico, como o óleo de alho ou muito amargo. E vimos a tisana com a erva doce. Certo? Faltou nós falarmos de decocção. Vejam aqui ó. Canela. Bem duro. Cravo. Mais resistente ainda. Para ervas que são advindas de cascas muito resistentes, a única maneira de a gente preparar um chá é por decocção. Então como a gente vai fazer decocção? Eu vou utilizar o mesmo recipiente que eu fiz o chá de erva doce. Só vou higienizá-lo rapidamente para a gente conseguir utilizar o mesmo, tá? Então a decocção vai ser usada para plantas que ofereçam grande resistência. Eu vou pegar a minha erva. Vamos fazer um chá de canela. Coloco dentro do recipiente vazio. Vou colocar um pouquinho de cravo também. Vamos fazer um chá bem estimulante. E eu vou pegar água à temperatura ambiente. A medida suficiente para uma xícara. E vou colocar aqui dentro. Uma xícara de água. E o que eu vou fazer? Eu vou levar tudo isso ao fogo agora. E vou deixar ferver. Enquanto ferve, os princípios ativos dessas cascas, como é o caso da canela, que é uma casca de uma árvore, vão sendo extraídos lentamente. Então é a elevação da temperatura nas mais diversas graduações que vai fazer com que os princípios ativos da canela sejam extraídos. Depois que começar a borbulhar, eu vou deixar mais ou menos uns 5 minutos borbulhando. e aí sim eu desligo e passo para a minha xícara e deixo repousar. Enquanto ferve aqui, vamos ver o resultado da nossa infusão? O nosso primeiro chá foi uma infusão e eu disse que ele tem que ficar em repouso mais ou menos uns 3 a 5 minutinhos. Fizemos uma infusão de flores de hibisco, alto poder diurético. Olha a nossa infusão aqui, pessoal. O hibisco foi completamente extraído os seus princípios ativos. Então a florzinha do hibisco está aqui, desculpa. E ele extraiu também um pigmento. Então o nosso chá está bem colorido, estão vendo? O chá de hibisco tem uma grande quantidade de ácido cítrico, o que faz com que ele seja um pouquinho ácido ao paladar, mas como uma fruta que tenha vitamina C. Lembrando, uma dica de botânica econômica importante. Você não irá adoçar chás com finalidade terapêutica, porque muitas vezes o açúcar que você adiciona no seu chá pode influenciar a absorção do princípio ativo. Então se você está utilizando um chá com função terapêutica, que é o poder diurético do hibisco, por exemplo, evite adoçá-lo, seja com açúcar, adoçante ou mel, certo? Agora, se você está fazendo um chá para acompanhar o seu bolo, você não está se importando muito com o princípio ativo em si, você quer somente o sabor, tudo bem adoçar. Vamos ver a nossa infusão. Aqui a gente viu, vamos ver a nossa tisana. A coloração da tisana está bem diferente, até porque a erva foi diferente. Reparem que toda a erva doce desceu para o fundo da minha xícara, certo? E eu também, se quero o poder da erva doce com relação ao combate de gases, com relação a ser calmante, eu não vou adoçá-lo. E aí vocês devem estar me perguntando, mas eu vou tomar o chá com a erva dentro da xícara, você pode até retirar a erva. Mas o ideal é que você consuma o chá com a erva aqui dentro e você vai filtrando isso com a sua própria boca, tá? É super fácil. Vou fazer aqui o teste com hibisco que eu adoro. Aproveitando isso, o Fábio está fazendo uma pergunta aqui. Fala, Fábio. Substituir água por chá faz mal? De jeito nenhum, tá? Substituir água por chá não faz mal. O que você precisa saber é equilibrar a quantidade de chá ingerido com a quantidade de água ingerida. Por quê, Fábio? Os chás, eles acabam tendo alguns poderes terapêuticos, como é o caso do chá de hibisco que eu mostrei para você. Ele é diurético, então ele vai aumentar a sua filtração renal e aumentar a sua diurese. Pode acontecer que se você tomar muitas e muitas e muitas doses de chá, você acabe tendo muitas visitas ao banheiro e isso pode sobrecarregar o funcionamento do seu rim. Então, é legal equilibrar, tá? Lembrando que os chás, eles podem ser tomados frios. Fiz a extração. Deixei os três minutinhos em repouso, como eu falei para vocês. Deixa eu colocar essa colherzinha aqui para o lado. O que eu vou fazer se eu quero esfriar esse chá? Com o pires aqui em cima, levo para a geladeira. E aí, vou deixar na geladeira. Ou, pego algumas pedrinhas de gelo e coloco aqui dentro. Tá? Ó, o nosso chá já está borbulhando. Vamos lá ver? Então, aqui a gente está preparando uma decocção de cravo e canela. Vejam que está borbulhando mesmo. Acabou de começar a borbulhar. Então, a gente vai esperar mais ou menos de 5 a 15 minutos. Se você quiser cronometrar, pode. E aí, a gente vai desligar e passar para a xícara. Supondo que já tenha se passado 5 a 15 minutos, desligo a minha decocção. Decocção significa cozinhar mesmo, tá? Vou verter na minha xícara e o perfume desse chá é incrível. Vou verter na minha xícara. As ervinhas vão cair aqui dentro mesmo. E aí sim, eu vou pegar o meu pires e vou abafar. Sempre eu tenho que abafar todos os chás quando eu faço extração a quente, porque alguns dos princípios ativos são voláteis. Eu preciso impedir que eles se volatilizem. A maceração, que é a extração a frio, se vocês olharem aqui, tem umas bolinhas saindo do alho, tá vendo? Essas bolinhas são parte da oxigenação da própria planta que estão levando princípios ativos para a água. A tendência é que daqui a 24 horas a xícara inteira fique cheio de bolinhas. E eu sempre mantenho tampado, mesmo na extração a frio, para impedir que algum bichinho caia aqui dentro. Alguém tem mais alguma pergunta? Temos, temos. Aline, por exemplo. Um chá interfere no efeito fitoterápico de outro chá? Caso eu tome dois ou três tipos durante a semana para diferentes causas? Sim. Um chá pode competir com o outro. Assim como eu falei que o açúcar pode competir com a entrada na célula do princípio ativo. Então, é interessante que você intercale. Por exemplo, você pode fazer intercalamentos de horários no seu dia. Então, eu vou fazer um chá estimulante que horas? Pela manhã. Um chá de carava e canela que é altamente estimulante, é digestivo e vai trazer para você energia acelerando o seu metabolismo, é excelente para você tomar pela manhã. Chás calmantes, como é o caso da erva doce, é interessante que você tome no final da tarde para o início da noite. Chás digestivos, como é o caso do hortelã, na hora das refeições. Você pode acompanhar a sua refeição com um chá digestivo e aí você não vai ter essa competição dos princípios ativos, mas pode acontecer sim. Por isso, você não vai pegar uma xícara, jogar três, quatro, cinco plantas com príncipes ativos diferentes e fazer um chá das mesmas. Tem mais alguma pergunta, pessoal? A Dani tinha feito uma aqui, mas ela já não está, para eu conseguir ver. Muda aí, vai subindo e descendo o que você acha, Dani. Não, Sofia. Ó, completando a pergunta do Fábio, é a pergunta da Dani essa, tá? Então, completando a pergunta do Fábio, podemos concluir que um paciente renal precisa ingerir chá moderadamente? Sim, sempre com acompanhamento de um médico fitoterapeuta. Ele vai precisar fazer um acompanhamento por conta já do problema renal que ele tem. A gente não pode sair aí tomando chás à torta e à direita sem o cuidado de um fitoterapeuta ou o cuidado de um médico que tenha conhecimento com relação a isso. Outra pergunta. Pode adoçar com mel ou açúcar? Existe diferença? Existe sim, tá? O açúcar, ele é sacarose, glicose unida à frutose. O mel, ele basicamente é frutose. Quando você adoça um chá com açúcar, você vai dissociar a sacarose e, aliás, você vai adoçar com a sacarose e as enzimas digestivas vão quebrar isso em glicose e frutose. As nossas células são ávidas por glicose. Isso vai fazer com que a sua insulina seja liberada. Você vai ter um pico de insulina e a glicose vai entrar nas suas células. Só que, muitas vezes, a glicose sofia... Gente, a sofia, a nossa gata que é participar da aula, vai ficar no colo do pai, tá? O que acontece muitas vezes é que a glicose vai entrar na célula e a célula não vai ter estimulado os receptores para a entrada dos princípios ativos, então não é legal. Adoçar com mel pode acontecer a mesma coisa. Então, a gente sempre diz o seguinte, se é um chá que você vai tomar para o seu deleite, para o seu prazer, de uma maneira recreativa, tome com açúcar ou mel à sua escolha ou até mesmo adoçante. Se é um chá terapêutico, não adoce esse chá em hipótese alguma, certo? Vamos ver o resultado da nossa decocção? Deixa eu abrir aqui a xícara da decocção para vocês. O chá fica bem mais clarinho, tá, pessoal? Mas o aroma, se vocês conseguirem sentir aí do outro lado, que eu sei que não vão, é incrível, certo? Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Então, se vocês quiserem mais dicas, se vocês quiserem saber efetivamente como se prepara um chá, como você faz o uso da botânica para o seu benefício no dia a dia, para a sua vida, corre lá na Universidade Anguera de São Paulo, se inscreve no curso de Ciências Biológicas, porque você vai ter disciplinas voltadas à utilização dos recursos naturais, como a disciplina de Botânica, que vai trazer isso para você no módulo de Botânica Econômica. Tá curioso para saber mais desse curso? Quer aliar o que você aprendeu hoje com um pouquinho da saúde humana? Então, corre na Universidade Anguera de São Paulo, Campus Avenida Industrial, Antigone ABC. Hoje e amanhã, eu, a professora Daniela, a professora Alessandra, a professora Cleide, o professor Leandro, estaremos lá para te recepcionar na Semana do Conhecimento. Hoje nós teremos um curso de Tipagem Sanguínea. Você conhece o seu tipo de sangue? Sabe se o seu sangue é tipo A, B, AB ou O? Então, dá para você descobrir isso hoje, justamente, lá na Universidade Anguera de São Paulo. Amanhã, teremos um bate-papo com todos os profissionais das duas áreas. Então, corre para a Universidade Anguera, temos estacionamento próprio. Se você não tem carro, não tem desculpa. Estamos a pouquíssimos metros da estação Utinga, da CPTM. Um super beijo, até a próxima. Dá tchau, Sofia. Beijo, gente. Sofia ganhou uma fofa da Dani. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.